Oi, oi, oi! Vamos fazer uma tagzinha rapidinha? Oi gente, meu nome é Thalita e hoje eu vim fazer pra vocês a tag dos clichês. Essa tag foi criada pela Gelly lá do Vamos Ler. Essa linda maravilhosa é uma tag original dela. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo dela pra vocês verem também. A Gelly me marcou nessa tag e eu fiquei bastante ansiosa por fazer, mas acabei me enrolando e isso já deu tempo de Maremoto TV fazer a tag dele e me marcar de novo. Então vamos fazer essa tag logo, senão eu vou ficar enrolando, não é mesmo? Essa tag são 11 perguntinhas pra falar sobre esses clichês que a gente já tá um pouquinho cansado que aconteça. E a pergunta número 1 é, quem eu escolho? O triângulo amoroso que você achou mais desnecessário. Claro que assim, eu já acho triângulos amorosos bem desnecessários, não gosto tanto assim desse clichê. O que eu li recentemente e que eu realmente fiquei meio pé da vida quando eu li foi Magônia, da Maria Darvanar. Tá, sério? Esse livro aqui, inclusive, falei no meu último vídeo de lidos do mês. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui em cima, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre esse livro. E aqui a gente vai conhecer a história da Asa, que é a personagem principal desse livro. A Asa tem um problema respiratório muito grave e ela é um milagre da medicina. O melhor amigo da Asa é o Jason e eles têm um romancinho ali, bonitinho e tudo mais, né? Eles se conhecem desde quando eles tinham 5 anos e é uma história bem fofinha. Porém, da metade do livro pro final, a Asa vai pra Magônia, que é onde ela realmente pertence. E lá ela vai conhecer o Dai, que é uma pessoa que vai tratar ela muito mal, que acha que ela é uma idiota completa e etc. No primeiro momento, a Asa não gosta do Dai, ela acha ele um babaca e realmente ele é. E aí, depois de um tempinho, ela começa a se interessar romanticamente por ele. Então fica tipo... Por quê? Não é um triângulo amoroso que vá contribuir pra nada na história. Ele é completamente desnecessário. Não tinha porquê incluir mais um personagem romântico no meio dessa trama, que já tá toda confusa. Realmente detestei esse triângulo, achei um... Ó! Próxima pergunta é... Soltou o ar que não sabia que estava segurando. A última vez que você leu essa frase. E aí agora eu tenho uma reclamação a fazer. Por quê? Nunca prestei muita atenção nessas frases, assim. Sempre tenho um pouco de dificuldade de pegar algumas frases de alguns livros. Pois que já ele colocou essa bendita frase nessa tag. Eu não consigo mais ler um livro sequer que tenha ela e não prestar atenção. E cara, sério, isso não se faz, amiga. Eu estava lá, sabe, vivendo na minha ignorância maravilhosa, que não me importava com essas coisas. Aí ela vem, bota esse negócio agora, toda hora eu lendo essa frase, cara. Porra, gente. E aí é óbvio que assim que eu pensei, vou fazer a tag, já pensei em um livro. Só que aí eu fui lendo outro livro, também tinha essa frase. Enfim, agora todos os livros eu leio essa bendita dessa frase. E o mais engraçado é que é o livro que eu escolhi pra falar. E é um livro que eu realmente não esperava encontrá-la. Que foi Star Trek, Portal do Tempo. Spock acaba descobrindo que ele teve um filho no passado, numa das viagens que ele fez, lá pela Enterprise e tudo mais. Agora ele quer resgatar essa criança, então pra isso ele vai ter que voltar ao passado pra buscar essa criança lá, porque esse planeta foi destruído. Então assim, você vai imaginar que essa frasezinha clichê vai ter aqui? Não, eu não imaginava. Já falava com a Gélica que ela ia se surpreender com o livro que eu achei essa frase, porque eu realmente me surpreendi. Próxima pergunta é... Oi, já te amo. O Insta Love mais rápido que você já liu? O Insta Love mais rápido que eu já li foi em A Sereia, da Kera Kess. Esse livro aqui, ele é assustadoramente estranho. Eu não sou o tipo de pessoa que não gosta da Kera Kess. Kera Kess? Não sou o tipo de pessoa que não gosta da Kera Kess. Eu já li todos os livros dela. Eu gosto da seleção. Só que cara, isso aqui, velho, é muito rápido o que acontece. Esse livro aqui, se eu não me engano, ela publicou independentemente, mas aí como ela fez isso assim, todo mundo quis, né, ver o tal do livro que a mulher lançou primeiro. Tudo bem. Só que gente, que isso, que ela vai ressignificar a Lenda das Sereias e a forma com que ela fez isso foi bem interessante, inclusive, eu gostei bastante. Só que aí no desenvolvimento dos personagens, eu achei que ficou faltando e as coisas ficaram muito vazias. A gente não consegue entender direito quem é de verdade essa protagonista. E numa das viagens que ela vai fazer, ela vai encontrar uma pessoa e uma conversinha rapidinha, ela já se apaixona e vai lá, quer casar, ter filhos e envelhecer junto. E aqui o que eu acho pior é que não é só que ela quer casar e ter filhos e envelhecer junto com essa pessoa. Ela fica contra tudo e todos pra poder ficar com ele. E isso é bem assustador, porque foi muito rápido. Pergunta número 4. Tem uma bigorna sobre os ombros. O personagem que carrega a culpa do mundo todo. Vou falar aqui de um personagem que eu, inclusive, gosto muito, mas, Deus meu! Que é o Rain, da Maldição do Tigre. Maldição do Tigre vai contar a história de uma jovem que não vai num circo um dia e encontra um tigre branco maravilhoso, que é esse aqui que está na capa. Só que ela vai descobrir que esse tigre branco maravilhoso, na verdade, é um príncipe indiano maravilhoso. Só que o Rain, gente, é uma sofreguidão absurda, porque, coitado, parece que tudo que dá de ruim no mundo é culpa dele. Ele que tem que salvar o mundo pra poder ser um mundo melhor para a Kelsey. E, amigo, relaxa, né? Tipo, você já tá aí todo cagado com maldição, com um monte de coisa que você ainda quer, sabe? Fica frio, meu bem. Vai relaxar um pouquinho. Fica lá com a mulherzinha chata que tu tá vim, sabe? Número 5 é o complexo do melhor amigo, que é aquele que se apaixona ou que é a paixão do protagonista. E eu escolho um dos piores personagens que eu já li, que eu detesto com muita força, que é o Killor, da Rainha Vermelha. Eu só tô aqui com a Espada de Vidro. A Rainha Vermelha eu troquei, então eu não tenho aqui. Mas aqui na Espada de Vidro parece que o Killor fica ainda pior. Então, se eu já odiava ele na Rainha Vermelha, eu odeio ele mais ainda aqui. A situação do Killor pra mim é muito ridícula. O Teraívia escreveu uma história em que ela tem a Mare, que já é uma personagem um pouco confusa, que não sabe muito bem o que ela quer da vida dela. E aí ela vai ter toda essa trama, né? Dos sangues vermelhos e sangues prateados. E aí tem o Killor no meio dessa zona. E o Killor é apaixonado por ela, sempre foi. E ela sempre achou que ele era um irmão, nunca achou que... Nunca o viu como um homem pra se apaixonar, nem nada disso. Então, por conta disso, Killor, né? Ele às vezes se torna uma pessoa muito escrota. Fazendo coisas, inclusive, que vão prejudicar mesmo, porque ela não gosta dele o quanto ele gosta dela. E ela fica lá, tipo, ainda amiguinha e não sei o quê. Tipo, gente, é um relacionamento abusivo de amizade isso aqui. É ridículo. Tipo, eu detesto esse personagem. Eu realmente, toda vez que eu tô lendo a Victoria Averg, eu fico torcendo pra ela matar ele. Mas ela ainda não realizou o meu sonho, então sigo sonhando. Número 6 é o intelectual. Personagem tão inteligente que faz você se sentir um verdadeiro imbecil. Esse personagem, pra mim, é o Dom, do Projeto Rose. Amei esse livro. É um livro muito divertido, muito legal de ler. O Dom é aquelas pessoas que têm aquela cabeça super matemática, super perfeita. É bastante metódico. Ele tem os momentos dele em que ele é bem focado no que ele quer e tal. Também é tão inteligente, às vezes, que faz você se sentir meio burra. Mas esse livro aqui, eu gostei muito e super recomendo, que é uma leitura bastante agradável. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Casal Silêncio. A falta de comunicação é entre os personagens. Pra esse aqui, eu escolho o casalzinho Bela e Edward Cullen. Porque, realmente, gente... Você já leu, você sabe que a Bela e o Edward, eles não conversam muito, né? Eles ficam meio assim... Então, ela não fala as coisas que ela tá sentindo. E o Edward também, ele tem aquela coisa do homem que tem que cuidar da família e etc. Então, gente, tem um livro ali. Acho que esse livro é até o Lua Nova. Ele não precisava existir. Porque se o Edward tivesse conversado com a Bela... Senta aqui, porra. Eu vou falar com você, olha só. Porque vai dar uma merda ali se eu ficar com você. Porque aí os malucos lá, que são a polícia lá dos vampiros, vão querer vir aqui. Vão me matar, vai te matar. Não tô afim porque eu gosto de tu, lá, lá, lá. Se eu tivesse tido essa conversinha, gente, precisava fazer esse drama todo. Não precisava ter metade do mimimi desse livro. Era só sentar e conversar. Só isso. Número 8 é o Poderoso Chefão. São personagens muito novos que têm cargos muito altos. Pra esse aqui, eu escolhi, na verdade, o mangá, que é o Full Metal Alchemist. Que ele vai contar a história dos dois irmãos, que são alquimistas. E eles são muito novinhos. Eles são garotos. O Eddie é bem novinho. Só que eles são realmente muito bons. E eles são contratados como alquimistas federais. Que é um cargo bem alto, assim. Inclusive, eles vão de cidade em cidade pra ver se os alquimistas estão fazendo os rituais corretamente. Ou se estão fazendo alguma coisa ilegal. E quando é ilegal, eles podem puni-los. Então, eles têm um cargo bastante alto pra idade que eles têm. Eles são bem novinhos. Inclusive, isso é falado várias vezes aqui no mangá. Quando ele encontra alguém que é muito mais velho e que olha pra ele e fala, Nossa, mas você é muito pequeno pra você estar nesse cargo e tudo mais. Mas é um mangá super divertido. Que eu também recomendo bastante. Número 9 é o Engraçadinho Chato. É aquele personagem que foi escrito pra ser engraçado. Mas, na verdade, ele é um mala. Pra esse aqui, eu escolhi o banguela do Como Treinar o Seu Dragão. Pra quem só viu o filme e não leu o livro, não confundam as coisas. Porque essas coisas, elas não conversam. O banguela aqui do livro, ele é completamente diferente desse banguela aqui. Ele é chato, ele é prepotente, ele é um mentiroso. É, nossa, nossa. Não tem nada a ver com aquele banguela fofinho que a gente viu no filme. E isso me fez decepcionar muito, a ponto que eu li o primeiro dessa série e eu não quis mais ler. Porque já foi um sacrifício acabar de ler esse livro aqui. Embora ele seja curtinho, tenha muitas gravuras. Foi difícil acabar de ler. Então eu não quis continuar a série. Vou ficar só com os filmes mesmo. Aquele banguelinha fofinho lá. Que aí eu tô feliz. E o número 10 é o personagem principal coadjuvante. Quando o livro é todo sobre interesse romântico. Pra esse aqui, eu escolhi Todo Dia, do David Levington. Eu gostei desse livro. Achei ele bastante diferente. Com uma premissa interessante. Gostei da leitura. Li muito rápido. Porém, eu confesso que eu esperava uma explicação um pouco melhor sobre quem é o A. Esse livro aqui vai contar a história de um personagem que se chama A. Ele não tem gênero e ele acorda todos os dias em um corpo diferente. Ele não sabe o porquê e nem se existem pessoas como ele. E nem como que ele faz isso parar. Então um dia ele é uma menina, outro dia ele é um menino. E esse corpo é sempre da mesma idade que ele tem hoje, que é há 16 anos. E uma das vidas que ele tá vivendo, ele encontra uma menina e se apaixona por ela. E aí o problema principal desse livro, pra mim, é que você passa a história e você vai entendendo. É só o romance mesmo e tal. É só vai contar a história deles dois. Doar, tentando encontrar com ela todos os dias. E como é que vai acontecer, né? Já que são corpos diferentes, gêneros diferentes, de estatura diferente. E aí você não tem nenhuma explicação de quem é e por que que acontece, o que que tá acontecendo. Deixou uma leitura um pouquinho incompleta, assim, pra mim. Eu fiquei bastante interessada em saber o porquê que isso acontecia com ele. E como essa resposta não veio, eu acabei ficando um pouquinho frustrada. E a última pergunta é o leitor do contra. Um clichê que você ama e não se cansa de ler. E aí eu vou ter que imitar a resposta de MaremotoTV e escolher viagem no tempo. Todo mundo que vê esse canal aqui já há um tempo sabe que eu sou meio a tarada de viagens no tempo, né? Eu vejo filmes, eu leio os livros, vejo séries, adoro o tema. Gosto muito da forma com que os autores fazem as coisas se encaixarem, né? Porque às vezes você tem uma viagem no tempo em que o seu tempo presente já está contando que você vai no passado de muita alguma coisa. Então quando você volta, tá tudo igual e faz sentido na sua cabeça. E também tem aquelas viagens no tempo em que você vai pro passado, muda alguma coisa e quando vem pro presente, tá tudo cagado. E essas duas formas de contar a história pra mim são interessantes. Eu gosto de ver como é que os caras tentam solucionar essas coisas que deram errado ou deram certo. Então esse é um clichê que não importa quantas vezes seja lançado de formas diferentes, com romance, sem romance, eu vou ler. Bom gente, essa foi a tag dos clichês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo qual é o clichê que você também ama e que você não se cansa nunca de ler. E não esqueçam que no dia 20 de outubro, já tá bem pertinho, nós vamos começar a ler o nosso Eragon. Não tem viagem no tempo lá, mas é muito legal esse livro. E para aqueles que resolveram participar do projeto literário junto comigo, eu fiz um grupo lá no Facebook pra gente poder ter as nossas discussões. Vou deixar aqui embaixo o link pra vocês. Se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve. E se você já leu o livro também, se inscreve também pra poder compartilhar com a gente as ideias que você teve, quanto você tava lendo. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar o seu curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E me segue nas redes sociais também pra gente ficar pertinho. Um beijo, gente, e tchau, tchau! Tchau, tchau!